Ei pessoal, e agora o Super Espetáculo dos Irmãos Mario! Tchau, tchau! Apresentação conta. Versão Brasileira Herbert Richards. Hora de começar um novo dia. E como dizemos, a apresentação é que conta. Certo, Mario. E por falar nisso, tem um fio de espaguete na sua roupa. Obrigado, Luigi. Mas você está com uma mancha de molho de tomate na sua camisa. É mesmo? Seus sapatos estão sujos. Suas meias não combinam. E você tem cinco caries. Olá. Olá. Eu não disse olá. E nem eu. Mas eu disse. Aqui. Oi, vocês são Mario e Luigi? Exatamente. Uau. Nicole e Eggert. Nós assistimos sempre o seu show. Mario e eu somos seus maiores fãs. O que está fazendo no nosso armário de remédios? Verificando a data de validade da pasta de dentes de vocês. É muito importante. Eu posso entrar? Ah, sim. Claro. Nicole e Eggert. Aqui diz que vocês são os melhores bombeiros do Brooklyn e talvez do mundo. Super irmãos, Mario. A mamãe exagerou neste anúncio. É a pura verdade. E não apenas isso. Somos também muito arrumados e limpos. Na verdade, o que sempre dizemos, Mario... Ei, porcalhão. Esta é a minha pizza. Não, não. Apresentação conta. Ah, é. Eu preciso que consertem a pia da minha cozinha. Ah, então venha ao lugar certo. Vamos lhe mostrar agora mesmo como somos bons e sem nenhum compromisso. Mas eu não tenho muito tempo. Eu estou indo para uma festa. Ah, não vai demorar nada. Como está vendo, temos uma pia entupida e vamos consertá-la, não é? Luigi. Mãos à obra. Um momento, eu faço isso. Eu tenho mesmo que ir andando. Espere, não vai demorar nada. Nada, nada. Deixa eu... Não, não, não. É melhor eu fazer isso. Eu faço. Não, não, não. Deixa comigo. Aqui, aqui. Ah! 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 O Pássaro, o Pássaro Diário do Bombeiro, número 101 A Terra do Gelo Mário e seu irmão Luigi acabavam de resgatar a princesa cogumelo do rei Copa E estavam procurando a mágica que libertaria o seu reino E os levaria de volta para casa no Brooklyn Ai! Oh, Jeep, meu querido Jeep Oh, dá pra me soltar aí em cima! Ai! Quem avisa, amigo, é! Quando eu vou, eu enjoo! Jeus! Ah, não! Tadinho do toque! Traga ele de volta, Pedro, sua atrapalhona! Olha lá! Ela levou Todd para o pico mais alto Por favor, Mário Todd salvou minha vida uma porção de vezes Temos que salvar a dele Não se preocupe, princesa Luigi e eu esclaremos aquela montanha Antes que você diga almôndegas com espaguete Não posso! Tenho alergia a montanhas! Está bem, espere aqui Se servir de almoço para um urso polar, não nos coupe Urso polar ao almoço? Everybody has heard about the... Ai! Tip, meu querido Jeep Dê um beijo na mamãezinha O que você está querendo fazer, seu dinossauro, maluco? Você quer me afogar? A mamãe sentiu tanta falta do seu filhinho Mamãe, grosso credo, tu não é minha mãe, não! Está brincando com mamãe? Ai, céus! Ora, onde está esse telefone? Alô? É do escritório de pássaros desaparecidos Podem cancelar a busca do meu bebê que tinha desaparecido Já encontrei, meu queridinho Você viu esse pássaro? Ai, dessa vez eu fujo Fui e pego Ah, você estava muito feio nesta foto, querido Jeep Eu não sou o querido Jeep! Eu já falei isso! Olha, Jeep Ah, não deixe de brincadeira E dê um abraço na sua mamãe Cruzes! Ah, mas que joguinho engraçado Beijos, beijos E mais beijinhos pra mamãe E eu tenho que sair daqui? Eu entrei na mó furada Não vamos conseguir salvar o Toad Ele era o melhor cogumelinho que eu conheci Luigi, não podemos desistir agora Lembra do lema dos bombeiros? Quem pode esquecer? Não se arrisque ou você entra pelo cano Não! Quando o cano está entubido, continue forçando Força na massa! Anda, princesa! Você também consegue! Força na massa! Mamma mia! Uau! Ufa! Viram? Eu não disse que seria seguro São eles A princesa Cogumelo E aqueles dois remendões de torneira Vamos, Flau Vamos conter ao Recopa Para ele botar a luz no gelo pra sempre Até que enfim Seus dois pompons fizeram algo certo Obrigado, seu extremamente real E rege a companhia Tenha cuidado, soldado Quando desejo que lamba meus pés Eu falo Quero que lamba meus pés Esta vai ser a última vez que esses bombeiros insignificantes Se intrometem nos meus planos malignos Atenção, tropas de copa É hora de ataque aéreo Dorme, Chipinho Do meu coração Senão a mamãezinha vai te jogar no chão Oh, madame, olha aqui Eu não sou seu filho Eu não tenho nem asa Olha Eu não tenho asa Eu não tenho pena Eu sou um cogumelo E odeio a altura, sabia? Oh, Chip, você está explicante Ai, ai, ai Ai, ai, Zeus Hugo, Hugo Oh, quase me esqueci Esta na hora da sua lição de voo Lição de voo? Ai, virou na batatinha Tomara que a gente consiga alcançar o Toad Antes que algo terrível aconteça a ele Ou é nós Alegre-se, Luigi Podia ser pior Pior? Como podia ter sido pior? Ma-ma-ma-mário É uma bomba E eu que esperava um belo sanduíche de salamino Oh, meu Deus O rei Copa deve ter descoberto a gente Cuidado Aí vem um esquadrão de bombardeiros do rei Copa Bom trabalho Mas não é o suficiente Aqueles albatroses estão tramando alguma coisa É um avalanche Vamos dar um fora daqui Detesto correr do estômago vazio Estamos presos Agora como é que vamos salvar o inferno? A senhora Você não está me ouvindo Eu não quero aulas de bom Não se preocupe Mamãe sabe o melhor pro filhinho dela Eu tenho dez moedas de ouro São suas se me deixar embora Deixa você ir do sura a dez mil metros Do céu Uma flor de fogo Ah, com a flor em que eu estou Eu como qualquer coisa Não É mágica Se conseguir alcançá-la Se torna um supermário Com poderes especiais de fogo Que destrói malignos auxiliares do rei Copa Isso é fácil Venha, Luigi Bolinho, bolinho Homem da massa Me dá força da massa O mais depressa que puder Força da massa Adoro quando isso acontece Sigam-me Pela maldade abaixo E atrás do chamado da crueldade Eu, o desonesto rei Copa Lhes concedo a medalha da traição Temos notícias importantes Sua companhia Israel A princesa e seus bombeiros Sobreviveram a vandãs Eles o quê? Seus desgraçados idiotas Estragaram tudo Terei que liderar o próximo ataque Pessoalmente Eu pago 200 dólares Por um pedaço de bolo de queijo Agora Que? Chip Quem está falando? Eu pago até 300 Olhem O que é isso? É o bebê Birdo, Luigi E precisa da nossa ajuda Está congelando aí dentro Para trás Mamãe Mamãe Chip Que é a mamãe Mamãe Será que foi a mamãe dele Que levou o Toad? Aqui estamos, Steve 10 mil metros Agora você vai voar Feliz aterrissagem Eu já falei Eu não sou um pazarinho O mínimo que aqueles cérebros de feiras Podia ter feito era me emprestar Paraquedas? É isso? Um paraquedas? Toad Você está bem? Eu estou ótimo Acabei de ser aprovado na minha primeira lição de voo Seus? Sou eu? O que quer dizer? É ele? É o Chip O verdadeiro bebê desaparecido da Birdo Chip que é sua mamãe Você sabe onde está a mamãe dele? Eu não sei nada Eu não vou voltar lá nunca Mamãe, quero minha mamãe Ai meu Deus Está legal, está legal Se eu levar você de volta lá Me deixe em paz, hein? Comece a subir, amigo Nós ficaremos aqui e manteremos o Rei Copa ocupado Rei Copa? Onde? Ei, Super Mario Cozinha aqueles gansos Ah, minhas tropas Ataquem Ataquem Acabem com o fogo daquele super bombeiro Não se preocupe, Mario Conseguiremos vencer sem os superpoderes É tarde, princesa Estamos cercados Está tudo terminado, servipadores de escória Quem jogou esse legume? Fomos nós Retirar, retirar Vamos, queridos Temos que tornar o mundo mais seguro Para o pequeno Chip Vamos pegar alguns insetos Vamos, vamos Quando eu contei para ela como tinha um salvo seu bebê Ela quis ajudar Eu voltarei Vocês ainda vão ouvir falar no Rei Copa Muito obrigado Não teríamos conseguido sem você, né? Oh, vocês salvaram o meu Chip Gostariam de vir jantar? Jantar? Esta é a melhor novidade dos últimos dias Cozinhe isto especialmente para você, Mario Minha receita favorita Meu prato favorito, espaguete Espaguete Espaguete? Eu não sou espaguete Sou um verme Verme! 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 Nunca fui tão insultado em toda a minha vida Ah! Oh, Nicole Desculpe, desculpe Isto nunca aconteceu antes É sim Só naquela vez que molhamos o carteiro Não, não, não Não sente aí, não Por favor, por favor Fique aqui Aqui perto do forno E ele seca você Aí, isso Eu tiro o bolo Ah, desculpe Isto acontece de vez em quando Ah, Nicole Como isto é horrível Venha aqui Ah! Oh, bolo de aniversário Mas venha para cá Venha sentar-se aqui Venha comigo Calma, calma Sente aí Oh, que pena Oh, não Como é que isto foi acontecer? Coitadinho Mas que coisa horrível É, mas agora não tem mais jeito Pagamos por tudo Não se preocupe Ah, por favor Nós faremos todo o seu conserto de graça Não, está tudo bem mesmo Faremos pizzas de graça Lavaremos suas roupas Fazemos sua cama Escovamos seus dentes Eu já disse para não se preocuparem Isto está realmente perfeito Está? Está, lembra-se que disse Que estava indo para uma festa? Sim É uma festa de fantasia de sujo A pessoa que estiver com a roupa mais suja ganha Vocês me pouparam o trabalho de ir buscar uma fantasia Esta está perfeita Verdade? Verdade Então, neste caso Deixa comigo Você vai ver Não vai aparecer ninguém mais sujo do que você lá na festa Você vai ver só Deixa comigo Maravilhosa Então, até a próxima pessoal Com os irmãos Mario Do the Mario Swing your arms From side to side Come on It's time to go Do the Mario Take one step And then again Let's do the Mario All together now You got it It's the Mario Do the Mario Swing your arms From side to side Come on It's time to go Do the Mario So take one step And then again Let's do the Mario All together now Come on now Just like that